Olá, meu nome é Jaime Gomes, sejam bem-vindos. Nosso curso é Obras Hidráulicas. Eu tenho uma vasta experiência em obras hidráulicas e mestrado e doutorado pelo Instituto de Pesquisa Hidráulica. Eu tenho 25 anos trabalhando com esse assunto, lidando com projetos, assessorias e, eventualmente, done breaks associado a esse tipo de estrutura. O que nós vamos ter no nosso curso? Uma boa revisão hidráulica e um aprofetamento bem prático sobre as principais estruturas hidráulicas que compõem o barragem. Metedores, bacias de dissipação, vamos falar de condutos forçados e também canais, que são fundamentais justamente para atribuir canal de restituição e outras situações como canal de aproximação. Vamos falar um pouquinho de bueiro, que é muito importante em obras de desvio de barragem na fase de construção, de maneira que a gente possa abordar 90% de tudo aquilo que é necessário para o dimensionamento e validação das estruturas na questão de segurança. Então, conto com a presença de todos. Será muito esclarecedor o nosso termo junto. Obrigado. 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 Obrigado.